Sua e amada Sua e amada Perdi você agora O que posso fazer pra perder você? Solidão sufoca o cara de você E agora é pra sempre Nada me importa, eu só penso em você Vê se você volta, não consigo te esquecer Faço o dia inteiro esperando pra te ver Tudo o que tenho nessa vida É você Por que você demora? Aflito estou e por você Esperando Venha comigo agora Jamais me deixe porque Te amo Nada me importa, eu só penso em você Vê se você volta, não consigo te esquecer Faço o dia inteiro esperando pra te ver Tudo o que tenho nessa vida é você Perdi você Perdi você agora E o que posso fazer pra ter você? Solidão sufoca Perdi você agora É pra sempre Por que você Por que você demora? Por que você demora? Aflito estou e por você Esperando Venha comigo agora Agora Jamais me deixe porque Eu Te amo Nada me importa, eu só penso em você Vê se você volta, não consigo te esquecer Faço o dia inteiro esperando pra te ver Tudo o que tenho nessa vida é você Nada me importa, eu só penso em você Vê se você volta, não consigo te esquecer Faço o dia inteiro esperando pra te ver Tudo o que tenho nessa vida é você